A CIDADE NO BRASIL E darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito Eu andava na escuridão e trouxe para a luz Eu não tinha alegria, hoje sou feliz Não tinha mais esperança, me deste a salvação Hoje vivo cantando, veio Jesus no coração Sempre hei de servir a este Jesus O que seria de mim sem o homem da cruz? Sempre hei de servir a este Jesus O que seria de mim sem o homem da cruz? Me livrou da morte Enxugou as minhas lágrimas Firmou os meus passos E me fez caminhar E nas horas de angústias Ficou junto a mim Tudo fez por mim E eu nada merecia Sempre hei de servir a este Jesus O que seria de mim sem o homem da cruz? Sempre hei de servir a este Jesus O que seria de mim sem o homem da cruz? Amém 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 Legenda Adriana Zanotto